Amigo, não perca tempo, venha logo para a luz Jesus diz, tu te espera, deixa que ele te conduz Amigo, não perca tempo, venha logo para a luz Esse é o papo do Márcio e do Ozeia de Jesus Jesus só quer te abençoar Basta ter fé e o aceitar O seu viver, ele vai mudar Caminha, caminha, caminha pra frente sem olhar pra trás Caminha, caminha, caminha pra frente sem olhar pra trás Quem tem Jesus na vida é feliz demais Caminha, caminha, caminha pra frente sem olhar pra trás Caminha, caminha, caminha pra frente sem olhar pra trás Quem tem Jesus na sua vida é feliz demais Jesus só quer te abençoar Basta ter fé e o aceitar O seu viver, ele vai mudar Glorifica o rei Caminha, caminha, caminha pra frente sem olhar pra trás Caminha, caminha, caminha pra frente sem olhar pra trás Quem tem Jesus na vida é feliz demais Caminha, 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 caminha pra frente sem olhar pra trás Quem tem Jesus na sua vida é feliz demais Vai glorifica o rei Vai glorifica o rei Vai glorifica o rei Vai glorifica o rei Vão, vem, 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 Obrigado.